Vamos esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Leva no meu peito as lembranças que me invadem Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Leva no meu peito as lembranças que me invadem Por favor O céu está fechado, escuro, me parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Leva no meu peito as lembranças que me invadem Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Leva no meu peito as lembranças que me invadem Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Leva no meu peito as lembranças que me invadem Por favor Leva no meu peito as lembranças que me invadem Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Leva no meu peito as lembranças que me invadem Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Chove, chuba, chove, vem lavar esta saudade Leva no meu peito as lembranças que me enverving